Olá, Tolkien Talkers, o ano segue em frente e hoje estamos aqui para falar das notícias do mês de Fevereiro. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem-nos já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Para começar, para quem nos tem acompanhado, sabe de certeza que o TT na passada sexta-feira, no dia 28 de Fevereiro, completou 4 anos de canal. É uma honra poder fazer parte desta equipa, poder estar aqui a gravar vídeos por vocês, por isso deixo aqui o meu grande obrigado a todos vocês que ajudam este canal a crescer. E agora vamos lá então passar para as notícias da série, que nem todas são boas. Elisa Cadwell, que é uma dupla, é uma stunt, que participou em filmes como Aquaman, onde fez de dupla da Nicole Kidman e também em Mortal Kombat, foi ferida nas gravações da série do Senhor dos Anéis da Amazon. O acidente aconteceu durante os ensaios no Kyumu Film Studio, na Nova Zelândia, e pelo que sabemos, ela estava num tanque de água e ao mergulhar no tanque, bateu então com a cabeça no parafuso. Parece uma coisa pequena, a atriz está em recuperação, mas pelos vistos, essa recuperação poderá levar algumas semanas ou até meses. Como sabem, o The One Ring foi um site que começou quando começou a produção da trilogia do Senhor dos Anéis, do Peter Jackson, e eles têm os spy reports, ou seja, quando alguém, um espião, vai reportar alguma notícia, alguma novidade. E isto agora começou também para a série. Houve então o primeiro spy report no The One Ring, que foi feito por um seguidor, que é o chamado David, e a informação que ele passou é que encontramos várias pessoas encapuzadas e que também durante a noite ocorrem várias filmagens no escuro, mas com grandes luzes. Parece também que a palavra Jean é um nome de código, é um codename, que envolve qualquer coisa da série que não sabemos dizer o que é. Estas informações chegaram até David, pois ele andou a perguntar a alguns moradores da zona. Vamos então passar para o mundo do cinema. Saiu então o trailer do filme The Green Knight. Para quem não sabe o que é o Green Knight, Green Knight é inspirado num poema dos finais do século XIV, sem autor, de autor desconhecido, que é Sir Gawain and the Green Knight. É um dos mais conhecidos poemas arturianos e que Tolkien traduziu e trabalhou então com esse poema. Em 1925, Tolkien e Evie Gordon lançaram uma versão deste poema, uma Scholar Edition, um livro de estudo sobre o poema, que tinha várias notas, que envolvia um glossário. Ou seja, é um livro de estudo sobre o poema. E mais tarde, Tolkien começou então uma tradução deste livro, que saiu após a sua morte, que foi o primeiro livro onde Christopher Tolkien trabalhou. É um livro que contém então este poema, também o poema Pearl, Sir Of You e também Gawain's Livetaking. O filme The Green Knight irá sair a 29 de maio de 2020, nos Estados Unidos, é escrito e produzido por David Lowery e conta com atores como Dave Paddle, que será Sir Gawain, o ator Ralph Einstein, que será o Green Knight, e também Alicia Vikander, Barry Coghan, Sarita Shirturi, entre outros. Agora vamos passar para os livros. Este ano vamos ter várias novidades da HarperCollins, da HarperCollins britânica. Então, vamos ter novas edições do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Podem ser compradas numa box ou então individualmente. Vamos ter uma edição de capa dura, ilustrada por Alan Lee, que irá sair no dia 14 de maio de 2020. E vamos ter então outra edição em paperback, que em vez de ser com imagens, a capa são com fotografias. É um pouco estranho ver um livro de Tolkien assim com este layout, com esta capa, mas são edições do género dos livros que são lançados hoje em dia. Eu pessoalmente não gosto muito, gosto mais de um bom livro com umas boas ilustrações. E já que falámos então no Sir Gawain, And The Green Knight, vamos ter uma nova edição deste livro e será uma edição de luxo. Vai sair no dia 30 de abril deste ano. É o meu aniversário e é também o aniversário do Mestre Ronald Kirmes, por isso se nos quiserem oferecer uma prenda, vocês já sabem o que é. Como disse anteriormente, o livro que irá sair vai ser um livro que irá conter os poemas do Sir Gawain, Pearl e Sir Orpheo e também Gawain's Livetaking, que foi lá está o primeiro livro editado por Christopher Tolkien após a morte do seu pai. Esta edição de luxo irá ter também conteúdo exclusivo, que é a palestra que Tolkien deu sobre Sir Gawain and The Green Knight em 1953 no W.P. Kerr Memorial. Será uma edição capa dura de tecido e que irá ter também uma de box individual. Ou seja, segue o padrão das edições de luxo que já têm vindo a ser lançadas pela HarperCollins. E para celebrar os 40 anos dos Contos Inacabados de Númenor e da Terra Média, no dia 1 de outubro, também deste ano, iremos ter uma nova versão do livro. Esta edição de luxo dos Contos Inacabados, esperem, vai ser ilustrada por Alan Lee, John Howe e Ted Nesmith. Vocês imaginam um livro ilustrado com 3 dos maiores ilustradores, se não os maiores ilustradores da obra de Tolkien. O livro irá ter uma edição standard, anormal e também uma edição de luxo. E é isto pessoal por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, por isso já sabem, e se quiserem continuar a acompanhar as notícias que vão saindo ao longo do ano, em relação à série, em relação a lançamentos de novos livros, continuem a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, aqui no canal, e sigam também o nosso blog. Sigam também as páginas parceiras do canal. E também nos podem ajudar de diversas maneiras. Através da Amazon, utilizando os nossos links, vocês podem comprar livros ou até subscrever a Amazon Prime Video. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho.